Oi e aí meus irmãos tudo bem com vocês está começando mais vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje gente eu vim falar com vocês sobre a minha transição capilar mas Darlit o que é uma transição capilar? Transição capilar é quando a gente tá transitando do alisamento para os cachos naturais para o cabelo natural sendo ele ou liso ou cacheado ou ondulado mesmo que você esteja o cabelo liso se você parar de usar química no cabelo você passa pela transição que é um daquele cabelo que tá com toda a química vai saindo então hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a minha transição capilar Então meus amores eu passei pela transição capilar no ano de 2014 2014 para 2015 eu não lembro exatamente a data que eu cortei meu cabelo mas se eu não me engano foi em novembro de 2014 como que porque eu Darlit resolvi passar pela transição capilar eu vou deixar aqui uma foto para vocês de dar antes de eu cortar meu cabelo algumas fotinhos de minha antes de cortar o cabelo para vocês verem não olha minha cara horrorosa mas é isso aí na realidade eu não passei passando pela transição capilar eu não sabia o que era transição capilar nem o Big Shopping nem nada disso o que aconteceu eu tenho uma amiga que o nome dela é Lievne lindíssima belíssima e ela tem o cabelo cacheado e ela usava aqueles cabelos lindos 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 maravilhosos aí o que aconteceu comigo eu vendo ela com aquele cabelo lindo eu resolvi parar de alisar meu cabelo mas não porque eu ia passar pela transição que eu não sabia o que era isso nem porque eu queria meu cabelo cacheado eu só queria meu cabelo volumoso e também porque eu achava que minha mãe nunca ia deixar eu cortar o meu cabelo aí o que aconteceu aconteceu parei de alisar meu cabelo e vou colocar uma foto aqui do tamanho da minha raiz acho que acho que a única foto que eu tenho que dá para ver é o tamanho da minha raiz estava bem cantando aí eu parei de alisar o cabelo aí comecei a usar meu cabelo todo bagunçado aí eu lavava molhava aí bagunçado jogava para o lado e a lei para mim já estava lindo maravilhoso só que chegou uma época que eu não queria pentear meu cabelo porque eu não queria pentear meu cabelo porque se eu desembaraçasse meu cabelo eu não conseguia fazer ele voltar tipo aqueles cachinhos que ficava tá ficava bem bonitinho porque eu também não sabia o que fazer para deixar o meu cabelo cacheado minha lindíssima e digníssima mãe que eu amo e agradeço a ela pelo resto da minha vida por isso se irritou comigo porque eu não queria cortar ou não queria pentear o meu cabelo aí o que ela fez? tem que ir você não quer pentear esse cabelo? não? não, vamos cortar cortou meu cabelo gente, eu digo a vocês não lembro a data eu acho que eu também não tenho foto foi o melhor dia da minha vida o meu cabelo ficou curtíssimo e tipo, estava a maior parte lisa cachinhada a raiz do cabelo um outro tantão assim liso e eu passei creme assim no cabelo já fui para a rua me achando aí o povo mangando de mim e se falava tanta coisa eu mangava de mim que não sei o que que esse cabelo é esse porque você não pentea esse cabelo porque você não lisa esse cabelo mas aí o que acontece eu comecei a cuidar foi aonde também a minha digníssima e linda amiga Lievele falou sobre a fitagem eu não conhecia a fitagem então o que eu fiz pesquisei na internet foi daí que eu comecei a ver que tem muito aqui na internet no youtube falando sobre transição capilar big shop o que fazer para deixar os cabelos mais cacheados na transição capilar vários infinitos vídeos de transição de finalização então eu me apaixonei aí eu comecei a cuidar do cabelo aprendi várias hidratações que para mim hidratar o cabelo era só com hidratação não tem várias formas diferentes de cores diferentes para você fazer que você tem em casa para hidratar o cabelo então eu comecei a pesquisar me aprofundar nisso e foi também daí que eu resolvi criar o canal no youtube o meu principal objetivo de criar um canal no youtube foi falar sobre o cabelo mas eu também percebi que eu amo gravar vlog eu amo sentar para conversar com vocês eu amo essa vida adoro então foi esse o motivo que eu cortei o meu cabelo não foi nem porque eu quis cortar o cabelo minha mãe se irritou comigo porque eu não queria cortar o cabelo e ela cortou e aí eu estou aqui né com esses cabelos lindos maravilhosos então amores esse foi o vídeo de hoje eu vou deixar algumas fotinhas aí rolando durante o vídeo para vocês verem e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem se você gostou do vídeo já deixa aquele like se você não for inscrito já se inscreve no canal compartilha muito para ajudar no crescimento e é isso aí beijo tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau